Na Roca, exploramos os recursos que a natureza nos fornece para trazer inovação para a cozinha. Foi assim que desenvolvemos um novo material para produzir pias de cozinha originais, de formas elegantes e resistência extraordinária. As pias de cozinha fabricadas em Quarzex são compostas por 80% de quartzo e 20% de resinas de grande dureza e espessura, resultando em máxima resistência a impactos, arranhões e abrasão, além de suportar temperaturas de até 180 graus. Graças à sua composição especial e à alta qualidade dos pigmentos naturais adicionados durante o processo de produção, as pias de cozinha produzidas em Quarzex apresentam uma textura quente e natural, muito agradável ao toque e estão disponíveis em diferentes cores que permanecem intactas à ação de produtos químicos e à luz ultravioleta com o passar do tempo. E isso não é tudo. A baixa porosidade das pias as tornam impermeáveis, criando superfícies com menor risco de manchas e proliferação de bactérias, proporcionando a máxima higiene e fácil limpeza. Pias de cozinha Quarzex. Alto desempenho para as cozinhas mais exigentes.